O poço a gente já fez em tempo recorde, a gente fez em menos de três meses o poço, até 298 metros o poço foi construído. Porém, estamos só aguardando a Equatorial colocar as fiações elétricas e a instalação do esporte com o medidor de energia. Após a Equatorial colocar o medidor de energia, o esporte puxar a fiação elétrica trifásica, a nossa equipe, com a equipe de São Luís, que é a empresa que foi ganhadora da licitação, aquele poço ali a gente fez um investimento de mais de meio milhão de reais, aquele poço lá do Paulo Falcão. A empresa veio para poder montar a bomba e concluir a montagem elétrica, a bomba dos tubos dedutores, dos cabos elétricos, do painéis e da rede que vai ser injetada no bairro Paulo Falcão. Vai beneficiar quantos bairros? Na verdade, vai pegar a questão do bairro Paulo Falcão, a gente sabe que o bairro Paulo Falcão é dividido ali na rua Tancredo Neve, Tancredo Neve tem a parte norte e a parte sul, então a metade da Tancredo Neve, mais ou menos ali perto do Dionísio, em direção à BR-226, vai ser beneficiada com esse poço também. Sendo que tem alguns bairros do outro lado da Tancredo Neve, como a Coab, que tem o poço próprio lá da Caema, tem uma parte do bairro Paranoá que faz parte dali do... da Tancredo Neve, vai ser beneficiada toda aquela população. Você falou algo importante dos bairros que vai ser beneficiado algumas ruas, como a Avenida Tancredo Neve, tem prazo para ser entregue? Nós estamos dependendo da Equatorial, como eu falei. Você falou que precisa exatamente da Equatorial. Agora, já teve essa conversa com o pessoal da Equatorial? Sim, já fez o projeto elétrico, viabilidade, mas a Equatorial está fazendo estudo de reforço de energia, porque para poder isso, você tem que fazer uma carga para poder rodar uma bomba nossa de 50 CV para cima, é uma bomba praticamente de 50 a 70 mil reais, é um equipamento muito caro, que está sendo montado, o investimento só com equipamento, cabo elétrico, painel, nós vamos gastar mais de 150 mil reais, além da perfuração do poço, é muito cara a questão do saneamento, mas a beneficia é em torno de mais ou menos de 800 famílias naquele redor ali.